A perícia veio até o local, colheu todas as informações, o corpinho dessa criança de 11 anos já foi levado, a mãe teve ferimentos leves e teria saído daqui consciente, foi socorrida por uma viatura do corpo de bombeiros e levada para o Gol, uma mulher de 42 anos e moravam aqui perto, no Jardim Petrópolis, que fica logo ali do outro lado. A gente vê o quão caótico é o fluxo de veículos por aqui, tem uma faixa de pedestres, a gente vê que tem muita gente, um movimento muito grande de pessoas que estão voltando para casa, voltando do trabalho, aqui perto tem um grande shopping. Essa faixa aqui é praticamente ignorada, a gente viu caminhonetes, motos trafegando por cima da calçada. O trânsito na Avenida Perimetral Norte, na altura do viaduto com a Avenida Anhanguera, ficou interditado por mais de duas horas. Só foi liberado no começo da noite, depois do trabalho da perícia. A população relata que os acidentes são constantes na região e pede providências. É só mais uma vida que se perde aqui nessa região, não tem um mês, eu acho que, menos de um mês, teve um senhor que morreu nesse mesmo local, essa mesma tragédia. Eu perdi um vizinho, aqui também, atravessando o pastel, quem conhece sabe, do posto para o pastel, nesse mesmo local, há alguns anos, então isso aqui é rotina. Eu acho, assim, que pedestre, a gente que mora na região sabe a dificuldade que é, e quem conhece sabe o que eu estou falando, a dificuldade que é atravessar. Pedestre aqui não tem vez. 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 Pedestre aqui não tem vez.